O ano é 2022 e só agora ela deixou de exigir a autorização do marido para uma mulher que quer fazer laqueadura. Mas se isso já te parece um absurdo, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar como a história da laqueadura no Brasil é bem mais absurda. Você sabia que nos anos 90 teve uma CPI para investigar a esterilização em massa de brasileiras? Nesse rolê tinha até empresa exigindo atestado de esterilização para contratar funcionária, mulheres sendo esterilizadas no parque sem nem saber e organizações norte-americanas financiando a laqueadura aqui no Brasil. A laqueadura chegou a ser o método de contracepção mais comum entre as brasileiras. Entre os anos de 1980 a 1990, a laqueadura tubária foi a principal ferramenta de controle de festividade no Brasil. Sim, nos anos 90 tinha mais mulher esterilizada do que tomando pílula para evitar a gravidez. E o procedimento nem era regulamentado no Brasil. O aumento da laqueadura não ocorreu sem polêmica, visto que a incidência era concentrada nas populações de trabalhadoras, mulheres pobres e indígenas. E é essa história que eu vou contar hoje. Mas antes, se inscreve no canal, curte e conta pra gente aqui nos comentários se você já sabia dessa história. A laqueadura é um método de contracepção cirúrgico e definitivo. É até possível tentar reverter, mas é bem difícil e sem garantias de gravidez. Por isso, ela é considerada o encerramento da fertilidade de uma mulher. Então era estranho que o número de mulheres querendo encerrar a sua fertilidade estivesse subindo tão rapidamente até os anos 90. No Reino Unido eram apenas 8% e na Itália 1%. E o mais estranho ainda era, como as mulheres estavam fazendo esse procedimento se ele nem era regulamentado pelo Ministério da Saúde? Os conselhos de medicina, eles vinham com uma história dizendo que o médico podia ser processado por mutilação. Eles não recomendavam a esterilização. Eu escrevi uma carta falando assim, mas vocês acham que as mulheres estão sendo esterilizadas como? Sozinhas? Sozinhas elas não se esterilizam, elas podem até fazer aborto sozinhas, mas se esterilizar é seu procedimento médico. Então, todos esses médicos são criminosos? É isso que você está querendo dizer? A maior parte das esterilizações aconteciam junto com o parto. E aí a cesárea virou uma forma de encobrir a laqueadura irregular e de repassar os custos hospitalares para os governos. As mulheres que tinham meios, que eram mulheres ricas, elas pediam para os médicos fazerem a laqueadura. E é claro que os médicos começaram a fazer laqueadura nos hospitais públicos e cobrando por fora. Tinham mulheres pobres que pegaram a poupança da família inteira para pagar esse procedimento. Só que não era só o dinheiro por fora que estava motivando os médicos. Por trás dessa explosão de laqueaduras, tinha também um esforço internacional para naturalizar a esterilização com o método contraceptivo aqui no Brasil. Na segunda metade do século XX, os Estados Unidos começaram a ter uma grande preocupação com a explosão demográfica. O que se dizia é que se a população do mundo continuasse crescendo da mesma forma, em breve faltaria comida e recursos naturais. Era com essa justificativa e sem nenhuma intenção de mudar o estilo de vida americano para poupar recursos, que organizações internacionais passaram a intervir no controle de natalidade de outros países, especialmente no hemisfério sul. Um relatório oficial americano intitulado Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e interesse dos Estados Unidos listava em quais países o controle tinha que acontecer. Entre eles estavam México, Índia, Nigéria e Brasil. Ou seja, países mais pobres e de maioria não branca. Havia uma lei que legitimava nos Estados Unidos, na Pensilvânia, uma lei que legitimava a esterilização. Isso na década de 60, 70. E no Brasil, isso se manifesta na mesma direção. Então, o mecanismo de utilizar a esterilização como um mecanismo de controle de natalidade. A esterilização ali era vista também como um mecanismo eugenista, onde você define as populações que podem ou não se reproduzir. Entidades internacionais importantes como a Planet Parenthood, Population Council e a Pet Infider foram apontadas como grandes financiadoras de organizações que teriam surgido e se espalhado pelo Brasil na década de 60 e 70. Oferecendo planejamento familiar e facilitando o acesso à laqueadura. As principais delas eram o Cepaim e a Benfam. E a Benfam investiu lá na região do Nordeste do Brasil. E não só, a gente fala da esterilização, mas não só a esterilização. As pílulas também têm esse objetivo. É claro que a gente reconfigura isso, mas também tem um objetivo. Os métodos de longa duração também. Então, a Benfam, por exemplo, era uma parceria com o governo brasileiro para implementar essa estratégia. O incentivo internacional casou muito bem com o pensamento higienista que já existia por aqui. Com dinheiro e apoio americano, equipamentos foram comprados, médicos foram ensinados e a laqueadura foi ofertada mesmo para quem não tinha dinheiro para pagar. Tinha até políticos usando a laqueadura como compra de voto. Foi assim que, em alguns estados, as mulheres esterilizadas chegaram a ser 70% das que usavam algum método contraceptivo. A gente fala assim, a esterilização forçada no sentido de que a gente não tem outra escolha. Então, ela é forçada por isso. Pela falta de oferta de outras coisas, as mulheres também decidiam ali, depois de um aborto, provavelmente, ou várias gravidezes não planejadas, ou abortos inseguros, aí recorrem, vai em direção a uma esterilização. O que acontecia em 1990 é que muitas mulheres nunca, nem tinham tomado o anticoncepcional adequadamente. E elas já caíam na laqueadura. Então, elas acabavam tendo um filho atrás do outro, sem orientação nenhuma, e iam já para o método definitivo. Em 1996, para cada mulher usando pílula, duas eram esterilizadas. Além de serem empurradas para a laqueadura pela ausência de outros métodos contraceptivos ao alcance, o mercado de trabalho também fazia essa pressão. Foi então instaurada uma CPI no começo dos anos 90 para investigar essa esterilização massiva de mulheres brasileiras que vinha acontecendo. E ela apontou que tinha empresa exigindo a comprovação da esterilização para contratar a funcionária. A oferta da laqueadura com o parto colaborou para aumentar a cesariana desnecessária, ajudando o Brasil a ser o país que mais realizava cesáreas no mundo nos anos 90. E, além disso tudo, muitas mulheres não faziam ideia de que estavam realizando um procedimento definitivo. E aí tinham algumas mulheres que eu descobri que tinham sido esterilizadas à revelia, sem saber. Era um horror. E os médicos faziam o que eles queriam, e as mulheres ficavam assim... Cada uma acreditava numa coisa, né? Porque se alguém falasse para ela, ah, não, mas o médico só ligou. Depois ele... Aí tinha umas outras que falavam assim, ele amarrou as minhas trompas, eu vou lá e ele desamarra. Na CPI, o movimento de mulheres negras e feministas tiveram um papel decisivo para denunciar os abusos que estavam sendo cometidos contra as mulheres no Brasil. A comissão foi encerrada em 93 com o propósito de criar uma lei para falar sobre contracepção. Mas ainda levou 3 anos até a Lei de Planejamento Familiar ser aprovada. Ela veio obrigando o Serviço de Saúde a oferecer laqueadura e criando regras para que a lei acontecesse. Foi uma vitória na época, mesmo com as exigências que estão sendo derrubadas só hoje. Mas sozinha, a lei não garantiu que laqueaduras irregulares desaparecessem. Até hoje, tem muita mulher sendo esterilizada sem consentimento. Pela decisão do médico ou de algum agente de justiça. E por outro lado, tem aquelas que querem fazer a laqueadura, mas que não conseguem procedimento pelo SUS. Chega ao ponto de mulheres terem que entrar na justiça para ter a esterilização. Ou seja, ainda hoje as mulheres não têm plena autonomia sobre a sua fertilidade. É sobre a decisão. Quem decide? Quando somos nós que decidimos, isso vira um grande caso. Não pode, cadê o marido, cadê os filhos, você não tem idade. Eles relembram todas as leis. Mas quando eles decidem fazer, eles fazem na sala de partos, perguntam quantos filhos tem, vai lá e faz. Está tudo sobre a decisão. Se somos nós, aí é outra coisa. Então não é a realização em si, mas quem decide por ela. Em março de 2023, passa a valer a mudança na lei que regulamentou a laqueadura. Daí em diante, mulheres a partir de 21 anos podem fazer o procedimento, mesmo sem ter nenhum filho. E não precisam mais da autorização do cônjuge para isso. Mais uma conquista importante que nos dá mais controle sobre a nossa fertilidade. Mas essa história não é só sobre a laqueadura. É sobre como a decisão das mulheres sobre o seu próprio corpo se torna refém de outros interesses. Sejam eles econômicos, políticos, religiosos ou morais. É pela nossa autonomia e pelos nossos direitos que a gente aqui nas Minas faz jornalismo. Não esquece de contar pra gente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e compartilha ele com mais pessoas. E se puder, colabore com o nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Um beijo e até a próxima.